Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a Niedia e a Anabelle para debater o tema as descobertas da sexualidade na juventude. Então, antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece como de costume. Quem gostaria? A Anabelle gostaria. A gente não escutou a impressão. Não, foi a intuição. Não, então vamos lá. Então, vamos todos agora fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai Maior e iniciar a prece agradecendo por mais um evangelho, por mais uma oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de estar aqui estudando sobre a doutrina e aumentando o nosso conhecimento. Agradecer também pela nossa família, pelos nossos amigos, por todas as pessoas que nos cercam e que nos fazem muito bem. E pedir que o Senhor ilumine cada um presente aqui, o pessoal também que está em casa acompanhando e fica conosco hoje sempre, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Com essa prece, damos início ao nosso estudo da noite de hoje. E o tema, como já foi dito, as descobertas da sexualidade na juventude. Então, para iniciar o nosso debate, eu gostaria de saber de vocês, de que forma que a sociedade atual encara o sexo? Como é que esse jovem, nesse momento de passagem entre a pré-adolescência e a fase adulta, ele encara isso também? A nossa sociedade encara isso da mesma forma hoje como a sociedade dos nossos pais, na época em que eles eram jovens? Ou vocês acham que teve alguma diferença? O que foi que mudou assim? Já começou o polemizar, né? O polemizar. O polemizar. Sem tradução, direto à ponte. Tipo, vou botar um assunto pauleira, né? E a gente já perguntou a primeira pergunta daquela. É, pois é. Então, completamente diferente, né? Hoje a gente vê uma liberdade muito maior do que na época dos nossos pais. Anabelle, que é mais nova, pode até confirmar isso, que ela já está confirmando. Mas, realmente, a diferença era muito gritante. Parece que você esteve em dois mundos diferentes, pelo menos, porque eu passei por uma parte de transição, justamente, dessa diferença, né? Em que antes as coisas eram muito mais, digamos assim, regradas e hoje são muito mais livres em questões do sexo. E isso é até uma coisa boa, né? Você esclarecer a juventude sobre o sexo. Por exemplo, lá em casa, a gente sempre foi muito aberto, sabe? A conversar sobre tudo. Eu tenho certeza que meus pais não tiveram essa mesma oportunidade que a gente tem hoje em dia de sentar e conversar. Até porque a educação sexual é tão importante quanto qualquer outra educação, sabe? Então, assim, é muito bom a gente ver que hoje em dia isso não é mais um tabu. Se desmistificando. Justamente. Mas, acho que, ao passo que isso virou uma coisa normal, também perdeu o controle, sabe? Acho que a juventude hoje também está... Não todos, obviamente, mas, na grande parte... Eu acredito que a educação sexual ainda seja um tabu, mesmo que nós estamos estando no século XXI. Apesar de ser menos, mas ainda é. Exato. A questão do excesso da liberdade também insere em outros contextos. Mas, eu acredito que a educação sexual ainda seja um tabu na nossa sociedade, porque existem ainda muitos preconceitos. E alguns excessos são causados justamente devido a essa falta de educação sexual em casa. Com certeza. Então, é... É isso aí. Sim, e eu acho... Rapidinho, tá? Eu acho que... Eu concordo muito com isso que tu falou. Eu falei isso porque, assim, eu tive educação sexual na escola, sabe? Então, foi o que eu pensei. Porque meus pais já não tiveram, com certeza. Eu também acho que vocês já não tiveram. Mas, eu... Enfim, foi muito bom. É muito bom você estar desde criança e tal. Ah, enfim. Ah, ter responsabilidade. Eu acho, assim, que... Você permitir que o seu filho tenha liberdade de chegar até você pra fazer esses questionamentos. Isso é fundamental. Porque se ele não encontrar em casa a educação que ele precisa, no caso, a conscientização de que ele precisa, ele vai procurar onde? Na rua. Na rua, na internet. Na internet. Na internet. Legal, né? No meu tempo era na rua. Na internet ainda é fácil. Mas, assim, é uma coisa que é preocupante. Porque vai sair fora do seu controle. Fora do que você acredita ser uma conduta moral adequada pra que o seu filho siga. Então, assim, é até interessante, pais, que vocês revejam isso. Porque eu fui do tempo que meu pai disse, ah, isso não ensina na escola, não? Tá entendendo? Você chega a falar com algumas perguntas. Passar responsabilidade pras outras coisas. Exato. E não é função do professor ensinar certas condutas que os pais é quem devem, digamos assim, estabelecer os parâmetros necessários na vida dos filhos, né? Exatamente. Então, não façam isso, viu, minha gente? Conversem. Pois é. E dê espaço pros filhos falarem, que é o mais importante. O espaço principalmente, né? É porque, às vezes, tem pais que até falam, ah, mas eu tô aqui sempre, é só fulaninho chegar. Sim, mas, às vezes, fulaninho chega com a dúvida e você diz, ah, desde que, ó, semestre que vem, tu vai estudar isso. É, exatamente, exatamente. Ou, às vezes, ele não chega direto pra perguntar, mas ele dá sinais de que ele tá querendo saber mais sobre o assunto, mas não tem ainda a coragem, assim, né? Exato. Ainda tem a vergonha pra chegar e perguntar. E uma das coisas que justifica ainda ser um tabu é que quando o filho chega pra conversar com o pai, o pai dá aquelas respostas meio evasivas, sabe? Sim. Porque simplesmente acredita que em falar do assunto vai, digamos assim, estimular a fazer, né? Que é um dos principais erros. Nossa, eu sou muito, muito irritada com isso. Porque meu pai pensa dessa forma. Ele acha que se falar... Vai, é. Se falar vai estimular a fazer o... A situação, enfim, qualquer que seja... Por exemplo, se você falar de drogas, vai estimular você a usar drogas. Não é assim. Pra desmistificar isso na cabeça dele, nossa, foram muitos anos. É tanto, né? Que nós ainda estamos aí praticando o evangelho no lar, graças a Deus, pra que as coisas perdem. Porque eu até entendo que seja uma questão cultural, né? Outro dia nós estávamos conversando na hora do almoço e surgiu justamente o que você falou. De que a educação deles foi totalmente diferente. Então, construíram valores e crenças totalmente diferentes. Então, é meio que eles estão em uma cultura e nós estamos em outra completamente diferente. Pra que a gente faça com que essas duas culturas possam convergir... Nossa, é um apocalipse. Porque, às vezes, nem o adulto sabe chegar no jovem e nem o jovem tem paciência pra chegar no adulto. Tem que ter esse intermédio, né? Essa linha de transição entre um e outro pra ter esse elo. Exato. É uma complicação danada. Mas vamos lá. Ser firmes e fortes, minha gente, que a gente consegue. Pois é. E a gente, né? Na doutrina espírita há bastante tempo. Minha Janeta e Anabelle também. Desde que eu ia seguir. Ah, desde que eu ia seguir. As duas frequentando a evangelização também. E, né, à medida desse tempo que vocês foram tendo mais contato com o que a doutrina espírita diz, com o que foi passado nos nossos estudos. Então, o que é que vocês tiram, assim, em resumo? Como é que o espiritismo vê essa questão do sexo? Como é tudo no espiritismo, a gente não vê proibições. Nós vemos educação. E eu acho que essa é a palavra-chave pra qualquer coisa na nossa vida, né? Educar. Porque me lembrei agora de quando eu estava tentando ser vegetariana. Já não viu? Talvez dá pra ficar. É de tentativas em tentativas. Pois é, pelo menos eu tentei. A gente já fez o nome para a tentativa, olha aí. Muito bem. Mas aí, eu estava me perguntando. Eu vou me educar, vou começar a ler as coisas, né? Porque vai que o negócio chega aqui. Porque eu entendi, né? Eu vou ficar meio com o pesar. Eu vou começar a fazer e tal. Mas não fofou muito, né? Tanto que eu... Ex, né? Aí, eu pensei agora. Meu Deus. Imagina, você querendo lá ser vegetariana, mas comendo a pauta da vaca mentalmente. Não, não. Isso é verdade. Desejando alguém com carne. Cadê a educação? Pois é. Não sei. Então, é a mesma coisa com relação a isso, né? O espiritismo, ele propõe nós educarmos as nossas energias, nós educarmos o nosso aspecto espiritual, né? Principalmente porque a gente sabe que estamos aqui ainda na pré-escola do aprendizado espiritual. Então, a partir daí é que nós vamos começar a prática. Então, acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? Então, as nossas encarnações, mães sem, assim. É, né? O que eu acho interessante é que o espiritismo sempre deixou muito claro sobre como a energia sexual é forte. E se engana quem pensa que a energia sexual é só no ato do sexo mesmo. Porque em tudo que a gente faz está envolvida a energia sexual. Então, assim, a gente viu que desde nos livros que a gente lê, nas aulas que a gente teve, a gente sabe como isso é forte, como isso... Enfim, é uma troca de energia muito grande entre duas pessoas. E eu acho que eu estava até lembrando dentro do carro que uma vez a gente teve um aula de evangelização sobre isso. E aí o meu evangelizador, ele falou assim, que uma vez alguém perguntou a Chico, fez Chico, é errado fazer sexo antes do casamento? E aí Chico respondeu, sem amor, nem antes e nem depois. Então, assim, é... Eu acho isso tão interessante porque nenhuma outra religião prega isso, sabe? Nem ensina que realmente o sexo, ele não é para você fazer depois que você casar. Ele faz quando você realmente ama a pessoa, sente uma conexão com ela, que não é só carnal, sabe? É espiritual, é mental, enfim, é. Eu não lembro agora onde foi que eu li, mas não sei se foi em Vida e Sexo, mas que ele coloca justamente isso que você falou, que o sexo é como uma consequência de tudo que está envolvido entre dois indivíduos, né? Essa questão da importância das energias genéticas, elas são constatadas até, no meio que não é escritual, no meio científico, né? O que é interessante aí para que vocês, quem esteja assistindo aqui, não seja espírita ou que seja apenas um admirador da doutrina, que possa também estar avaliando a forma como usa essas energias. É uma das mais fortes do nosso corpo. É ela que é responsável, inclusive, pela forma como, por exemplo, a gente lida com as nossas tarefas no dia a dia, né? Vamos dizer assim, a concentração para que elas ocorram. Algumas, por exemplo, eu já ouvi falar... É bem relacionado à energia, né? Que a gente põe no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas atividades, né? Eu já ouvi falar que ela também está ligada ao desempenho mesmo do corpo físico em relação a alguma atividade esportiva ou que exija esforço. Então, daí você tira o tamanho da importância e o grau de, vamos dizer assim, responsabilidade que é você utilizar essa energia, né? E, às vezes, já entrando um pouco mais no assunto, dependendo do que você vai utilizar, você acaba, às vezes, até interferindo nas próximas encarnações. Sim, sim, sim. Ganhando parcelas aí a mais. Porque a gente sabe que os vícios que a gente desenvolve em uma determinada encarnação, a gente tende a levar para outras. Então, assim, realmente, a energia sexual é uma coisa muito complicada de controlar. Então, pessoas que têm, como é que chama? Dificuldade de controlar, já sabem que não é coisa dessa vida, né? Provavelmente, já vê vidas passadas. É verdade. Aí, mais uma coisinha para a gente aprender a controlar. E o sexo também não tem como ser uma coisa errada, né? Porque, primeiramente, foi algo que Deus inventou para a nossa reprodução, digamos, para perpetuar toda a humanidade. Então, não tem como isso ser visto como uma forma errada. A questão é como você se porta diante disso. Como você utiliza disso. Você pode levar para um lado ruim, digamos, utilizando essa energia desregradamente. Ou, então, você pode utilizar de uma forma saudável, de uma forma boa. Como uma consequência, né? É, e com o parceiro que você realmente gosta, se identifica. Que você está fazendo aquilo conscientemente. E, assim, tendo maiores propósitos, digamos, de afeição com aquela pessoa. Do que você levar aquilo, assim, tratando como algo altamente banal. Por puro prazer. É, do puro prazer, justamente. É você levar esses desejos carnais acima dos desejos, digamos, espirituais. Os desejos em uma faixa de vibração melhor, né? Tudo depende da gente, da nossa atitude. Em resumo, quando você está com outra pessoa, você recebe a energia dela também. Tem a sua troca. Exatamente. Então, por isso, tem esse grau de responsabilidade a mais. Porque imagina se você está lá, só por fazer, digamos assim. Nem prazer sente. E tem aquela troca de energia e a outra pessoa não está bem. Você recebe aquela carga negativa. Exatamente. Você vai ficar numa bete que, nossa senhora. E sem contar no fato, né? De que existem diversos espíritos desencarnados vibrando nessa faixa negativa de que também utilizaram o sexo de uma forma errada, desregrada. Então, a partir do momento que você se conecta a desempenhar essa atividade com esses fins, você vai atrair todos aqueles que também pensam parecido, né? Naquela mesma faixa de vibração. Então, aí que está o cuidado com esse perigo, né? Você ter, digamos, a consciência de como você está levando aquilo. É verdade. Eu resgatei aqui na minha memória a forma que eu penso com relação ao fato da reprodução que você falou. Se a gente observar em todos os reinos, incluindo nós, os humanóis, a gente vai reparar que esta é uma forma natural. Sim. Então, o que impõe, vamos dizer, um pouco mais de foco nessa situação é o fato de nós termos raciocínio. que isso não leva a gente a querer criar crenças ou criar culturas ou criar até os próprios tabus em cima disso, porque nós vemos no nosso próprio comportamento, então, nas nossas próprias frustrações e quer, às vezes, descontar nas pessoas que estão ao nosso redor, fazer com que elas vivam aqui, né? Umas histórias antigas era a questão de que, às vezes, algumas pessoas entravam no convento porque, sei lá, teria alguma desilusão amorosa. Então, isso seria uma forma de se autocastigar com o celibato e vivendo uma vida espiritual. Não que de tudo isso fosse ruim, mas quando você se impõe a uma certa situação de abstinência, em qualquer situação, seja do sexo, seja qualquer outra coisa, o real desejo, aquela vontade que está dentro de você, não condiz com a ação, não é? Então, essa contradição vai gerar um conflito que vai gerar uma perturbação muito grande psicológica. Inclusive, isso pode até ultrapassar encarnações, porque isso aqui é só uma roupa que, daqui a algum tempo, a gente vai trocar. Muitos se enganam naquele que pensa, por exemplo, ah, não, mas quando eu desencarnar, eu não vou ser mais assim, não, porque eu vou para outra encarnação. Deixa para o aluno lá, eu não vou mais ser ansiosa, não, eu não vou ter mais inveja, não. Isso é só, né, dessa vida aqui. Quando for na outra vida, está tudo de gosto, está tudo resolvido, só que não, né? Não. Na outra vida, nós seremos a mesma pessoa que nós desencarnamos. Só aumentou os juros da passada. É, justamente. Poder resolver o negócio agora ainda deixou para mais adiante, olha aí. Pois é. Pois é, então a gente tem que ter essa consciência. Aquela pessoa que acha que vai pagar o mínimo do cartão, vai estar com tudo pago. Não, eu não vou conseguir me dar bem com fulano nessa encarnação. Deixa para o próximo. Deixa para lá. Quando desencarnar a gente se encontra, ele resolve lá. Deixa para outra vida, nessa daqui não vai lá. Então, nós vamos ser pior, porque você vai estar lá do outro lado, vai estar com fulano Não aproveitou enquanto era coleguinha, agora vai ser dentro da família. Depois não vai ter como escapar. É bem assim. Então, pessoal, a próxima pergunta nela também, polêmica, né? Como as outras. A gente não pode fugir dessa linha. Tem que polêmica. Vamos debater, pois é. Então, vamos lá. Preparem-se. Atualmente, tem sido debatido bastante sobre a homossexualidade. E é na juventude, por ser uma fase de um maior autoconhecimento e palco de novas reflexões, onde muitos percebem que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. E sobre o assunto, o que o Espiritismo vem dizer a respeito? E até que nessa época levantaram todas aquelas questões agora de a homossexualidade voltar a ser vista como doença, né? E o Espiritismo, ele esclarece, assim, a respeito. O que vocês se lembram aí? O que vocês já estudaram a respeito do que o Espiritismo vem dizer? Realmente é muito complexo esse assunto. É verdade. Porque não envolve só o que a doutrina nos passa, como também envolve os próprios preconceitos. de quem estuda. É bem intenso isso. Mas, minha gente, a gente tem que entender o seguinte. Em nenhum momento, Jesus fala com relação à carne em si, né? Com relação à vida material. Sempre, sempre, todos os ensinamentos dele foram com relação aos ensinamentos espirituais. Então, o que a gente pode ver? Como eu falei anteriormente, isso aqui é só uma roupa. Hoje eu estou com essa camisa azul. Amanhã eu posso estar com a preta, com a vermelha, com uma roxa. Enfim, com a que eu necessitar estar. Então, se nesse momento ocorreu de estar, vamos dizer assim, com a roupa que não condiz com o que tem por dentro, isto foi algo necessário para o meu aprendizado. Não é que, tipo, tem algo errado. Até porque, quando você diz que tem algo errado, comece a se auto-questionar se você pensa que tem algo errado com o ser humano, que é criado a imagem e semelhança de Deus. Então, você quer dizer que Deus não é perfeito no que Ele faz. Então, se você acredita em Deus, eu acredito que quem assiste esse vídeo deve acreditar em Deus. Bem provável. Mesmo que não seja espírita, mas você repare e comece a refletir, a pensar mais um pouco nisso. De que quando a gente questiona algo que é, vamos dizer assim, cultural, é um aspecto cultural de dizer, ah, isso está errado, isso está certo. A gente tem que separar o que é que o homem pensa, o que é que as leis dizem e o que é que Deus pensa, quais foram os ensinamentos que a gente aprendeu até hoje de Jesus. Então, a gente vai reparar que nada disso, vamos dizer assim, é um problema. É problema porque nós ainda não estamos acostumados. A nossa sociedade ainda carrega justamente esses preconceitos, esses tabus. Eu lembro, tu terminou, pode terminar. Eu lembro que uma vez a gente, acho que foi no AGE, o acampamento de juventude, né? A gente tem todo ano e aí acho que foi o AGE mais ou menos de 2012, 2011, que esse assunto ainda da homossexualidade não era tão abordado como é hoje. E teve uma oficina que foi justamente sobre isso, sobre a homossexualidade. E eu lembro, eu não me lembro quem dava a oficina, mas eu me lembro que o rapaz falou assim, homossexualidade não é um atraso. Todo mundo ficou, meu Deus, eu achava que era, nossa, e todo mundo ficou super impressionado pelo fato da homossexualidade não ser um atraso. E aí depois ele explicou justamente isso que está na folhinha, no matéria que a gente estudou. que o espírito, às vezes, ele, vamos supor, encarna muitas vezes como mulher e depois ele vem como homem. Só que o costume, digamos assim, era tão grande e tal e você acaba desenvolvendo. Por que não é uma coisa que você escolhe? Você é apenas sente. Eu lembro até que tem um canal no YouTube que fala sobre isso, sobre homossexualidade. E aí ele foi entrevistar as pessoas na rua e falou assim, ah, você acha que uma pessoa quando ela nasce, ela nasce gay ou ela se torna gay? E muitas vezes falaram, ah, eu acho que vira gay, porque todo mundo nasce hétero. Aí ele fez, ah, então quando eu sei que você virou hétero? Sabe? Essas coisas assim que... Às vezes eu pensei assim, você fica, caramba, como eu era ignorante de achar que homossexualidade era um atraso, quando na verdade é uma coisa natural. Talvez próxima vida a gente venha, sabe, homossexual, talvez de uma vida passada. E existe desde os primórdios da humanidade, é verdade. É bom lembrar isto, porque não é uma coisa, vamos dizer assim, que surgiu no mundo agora. Se a gente reparar, existia muito mais anteriormente do que agora. A questão é que agora é um tema que foi trazido à tona para que a gente possa realmente, vamos dizer assim, colocar em prática nosso aprendizado. E algo que a gente também vê sempre, né, e via quando mais novos, nas aulas de evangelização, pelo menos lá no Viana, não sei, Anabelle, por aqui, mas era justamente o exemplo de que, vamos lá, se eu sou um espírito que encarna sempre, digamos, na Inglaterra, sei lá, eu passei dez encarnações na Inglaterra, com aqueles costumes, com aquela disciplina e tudo. Numa próxima encarnação, eu venho no Brasil, ou eu venho na África, ou então, sei lá, na China. Eu vou conseguir ser uma autêntica brasileira na primeira encarnação que eu tiver? Provavelmente não, porque ainda vai estar enraizado em mim, nos meus hábitos, no meu jeito, tudo aquilo que eu adquiri naquele país durante tantas encarnações. A mesma coisa é nessa questão do sexo, se eu venho, sei lá, cinquenta encarnações com mulher, utilizando vestido, utilizando saia, utilizando maquiagem, utilizando tudo, tendo aquela rotina de mulher. Aí, depois de uma encarnação seguinte, eu venho um homem, eu vou conseguir, tipo, ajustar tudo o que eu havia fazendo, tudo o que eu construí, toda a personalidade que eu sou, eu vou conseguir ser um autêntico homem, digamos, hétero de primeira, não, não vou. É todo um processo, é toda uma questão de costume. Até mesmo se a gente aqui tá fazendo algum hábito, a gente, não sei, tem uma certa rotina, quando a gente quebra a nossa rotina pra ter novos afazeres, novas atividades, a gente sente. E a gente tem um período de adaptação daquilo. Então, é algo que ninguém, assim, está livre de passar. Tem até uma frase aqui de Alessandro Vieira de Paula, que é um expositor, né, escritor também, espírita, que ele diz, A doutrina espírita exorta a tolerância e o acolhimento fraterno, evitando o julgamento alheio, até porque a inclinação homossexual é uma experiência natural da evolução, de tal sorte que, se ainda não vivenciamos em nosso passado espiritual, certamente enfrentaremos essa situação quando houver, no futuro, a inversão reencarnatória. Então, assim, né, cabe a nós, independente de héteros, de homossexuais, a gente levar essa questão da sexualidade de forma educada. Sabe o que é isso? Não, pode falar. Sabe o que é interessante? Porque isso meio que estampa na nossa cara a necessidade que a gente tem de respeitar o próximo pelo que ele é por dentro e não pelo que a gente vê por fora. Aquela velha frasezinha dos nossos pais que a gente escuta e que a gente não deve jogar um livro pela capa, né, quando a gente começa as primeiras irritações da escola. Justamente. Verdade. E até porque Jesus falou, né, Amé ao próximo e não amé ao hétero. Exato. Pobres ou filhos, não pobres ou não. O homem é quem parece com você, é quem você gosta. Mata no mundo. Todo mundo está dentro ali do balaio. Justamente. E para fechar, pessoal, a última pergunta. Qual seria, então, depois de tudo que a gente viu, né, a postura mais adequada para o jovem ter em relação ao sexo? Principalmente, assim, né, no nosso caso, do jovem espírita, já que ele tem o acesso a certos conhecimentos, a livros, estudos, uma visão que outras pessoas de outras religiões não tenham, né? Então, o que vocês acham aí? Eu acho que é até uma coisa meio perigosa, porque quando a gente sabe demais, a gente acha que tem um poder... O controle da situação, é. Então, assim, eu acho que, como Jesus falou, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a gente que é, enfim, que conhece de fato, a gente tem que ter cuidado redobrado, porque eu acho que tudo, assim, vai do autocontrole de você saber, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, assim, você realmente ter cuidado nessas coisas, ter cuidado dos seus parceiros, enfim, com... Se realmente você se policiar e refletir, sabe? Ah, será que eu tô fazendo isso porque, como a gente falou, né, por puro prazer, enfim... Por modinha até. O quê? Por modinha. Por modinha. Exatamente. Então, assim, como a gente sabe o que acontece com essa energia, a gente sabe do poder dela, então a gente tem que ter cuidado redobrado. Mais do que isso, pessoal, buscar o autoconhecimento sempre. Nós estamos aqui pra fazer essa reforma no ser que somos nós, então isso exige que a gente prepare o terreno e todo esse terreno é preparado a partir do conhecimento. E com esse conhecimento que a gente vai adquirindo, não adianta nada se a gente só vai adquirindo e não coloca em prática. E nada melhor do que a nossa própria vida pra colocar em prática. Exatamente. Porque se a gente quer aprender esperando, eu quero aprender esperando que a Anabelle vá praticar, ah, meu amigo, tá difícil. Tá complicado. Tá difícil. Assim vice-versa. E procurem conversar em casa, procurem ambos pais e filhos terem um pouco mais de paciência e compreenderem que esse é um processo realmente, digamos assim, demorado de se compreender. Porque não é fácil. Imagine aí você tem na sua cabeça já todos os seus conceitos formados, toda a cultura que você deseja viver. E os seus pais já viveram tudo isso, então eles estão numa continuidade de tudo isso que aprenderam. Ou seja, é muito difícil você virar seu mundo de cabeça pra baixo de uma hora pra outra. é mais fácil você pensar, meu filho tem que seguir as minhas regras porque come do meu feijão, mora na minha casa, blá, 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 blá. É muito mais fácil ele pensar dessa forma do que você pensar, nossa, eu acho que é difícil pro meu pai também ter eu como filho, né? Eu devo fazer muitas perguntas difíceis. Talvez, né? Coitado, ele fica sem jeito de responder. Mas eu acho que um pouco de paciência. Dos dois lados, né? Dos dois lados, tudo se resolve. Principalmente os pais, por serem os responsáveis, Pela criação e pela educação. Exato. Compreenderem melhor esse fato da importância de ter uma educação sexual dentro de casa. Com certeza. Porque lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se sempre, se ele não encontra dentro de casa o conhecimento que ele precisa, ele vai buscar fora. E fora, nem sempre, é a melhor maneira de aprender, né? Dificilmente é a melhor maneira de aprender. É como o meu pai disse, quando você vai pra vida, né? No caso, você vai aprender fora, a vida bate muito mais forte do que você aprender com os castigos dos seus pais. Então, minha gente, é por aí. Estudo sempre, estudo sempre. Autoconhecimento é o necessário pra que a gente possa utilizar melhor das nossas energias, aprimorá-las também da melhor forma possível e poder ajudar as pessoas também que estão ao nosso redor. Dia 27, nós comemoramos o dia da doação de órgãos e eu gostaria de deixar esse aviso pra vocês, pra que vocês repensem sobre essa questão e procurem se tornar doadores e principalmente conscientizar os familiares que são as pessoas que estão mais próximas de vocês. É isso, pessoal. O nosso estudo, né, vai terminando por aqui, mas, né, esse aqui é só um pontapé pra todos vocês, né, trabalharem mais em casa essa questão, pesquisarem mais a respeito e buscarem mais sobre o assunto, né. E pra nossa prece final, quem gosta de fazer já que é a navega e feita, né, por eliminação. Por eliminação, vamos lá. Vamos lá. É... Levar o nosso pensamento ao Pai Celestial, agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado que possamos ter levado o conhecimento necessário para as pessoas que possam nos escutar. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Tá isso, pessoal. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.